Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade Foco. Aqui você estuda geografia de forma clara e objetiva. Essa é a primeira aula sobre economia africana e abordará seus recursos minerais. Enquanto passa a vinheta, aproveite para curtir esse vídeo, compartilhar a informação e se inscrever aqui no canal. A economia africana é marcada pelo seu passado colonial, que a inseriu na Divisão Internacional do Trabalho como exportadora de produtos primários. Apesar de possuir um dos subsolos mais ricos do mundo em recursos minerais, o continente enfrenta diversos problemas herdados do neocolonialismo, como a falta de recursos para investir em infraestrutura e tecnologia e o domínio das atividades extrativas e agrárias por grandes empresas estrangeiras. O capital e a tecnologia para a exploração dos recursos minerais vêm das grandes potências mundiais, que acabam retendo para si grande parte da riqueza mantendo os países africanos em situação de dependência econômica e tecnológica. Dentre os muitos recursos minerais, destacamos a columbita tantalita, necessária para a fabricação de eletrônicos, como celulares. 60% das reservas mundiais desse mineral está em áreas de fronteira entre quatro países africanos, República Democrática do Congo, Uganda, Ruanda e Burundi, o que provoca graves conflitos entre eles, favorecendo a exploração ilegal, o contrabando e a formação de guerrilhas. No continente está também 60% da produção mundial de diamantes, outro mineral que é explorado por empresas de países desenvolvidos, revertendo seus lucros para os seus países de origem. Assim como a columbita tantalita, o diamante motiva guerras civis pelo controle de suas reservas, que são vigiadas por grupos armados e fazem uso do trabalho escravo, inclusive infantil. Tal condição beneficia as grandes corporações mundiais, que pagam preços mais baixos pelos chamados minerais de conflito. Essa situação foi brilhantemente retratada no filme Diamante de Sangue, de 2006. Com relação à produção de energia, o petróleo e o gás natural são os recursos que estão promovendo uma nova dinâmica econômica e política no continente e tem motivado uma estreita proximidade de seus maiores produtores, Nigéria, Argélia e Angola, com a China e outras nações desenvolvidas. A produção hidrelétrica está presente nas bacias hidrográficas dos rios Zambese, Nilo e Congo, mas é insuficiente para atender uma demanda cada vez crescente. O carvão mineral, por sua vez, concentra-se na porção sul do continente e é de extrema importância para a sua industrialização. Muito bem, encerra-se aqui nossa videoaula. Espero que ela tenha sido útil para você. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.